Bom dia, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal no YouTube, sempre dando dicas ou comentando essa época tétrica que vivemos desde março do ano passado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal, aperte o sininho também. Lembre-se que eu estou no Apoia-se. Então, se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui, apoia.se barra trabalho sujo, o link está aqui embaixo, saiba como colaborar financeiramente com o meu trabalho e seguimos aqui diariamente, todo dia. Estou testando aqui uma câmera nova, ainda estou meio que apanhando disso. O som também está saindo dessa mesma câmera. Comprei uma webcam externa, não é? A qualidade está melhor, está pior, mas enfim. Aberto aí as considerações de vocês. Hoje vou falar da temporada virtual que o Meta-Metá está fazendo. Começou desde essa quarta-feira, todas as quartas-feiras. Próximas quarta-feiras sempre tem um show diferente. Falei dessa temporada justamente quando eu pude assistir três e assisti a usar o pico. Maravilhoso, assim, pelo menos matou meu verme de ver músicos tocando o pico. Totalmente um show, né? Porque não tinha público. Mas comento-se já, já, bem como comento tanto o CineCycle, abri nessa tarde de quarta-feira, como o Jornalismo Arte, que estreia também nessa tarde, já nessa quinta-feira. Você assinou o canal, apertou o sininho, já recebeu a notificação do programa de quarta, o CineCycle que eu faço com o André Gaciotti. Se não, faça isso para receber a notificação tanto dos filmes, quanto de vários programas que eu faço aqui no canal. Novidades em breve, né? Estou bolando aqui outras coisas para apresentar aqui para o canal. Uma coisa que eu vejo já. Fico o trabalho de vocês ao vivo nessa terça-feira às nove da noite, que vai se manter aí, né? Até quando eu aguento e o que eu posso inventar também nesse formato. Oritá Metá é o nome da temporada que o Metá Metá bolou para apresentar aí nos próximos... São seis apresentações que eles gravaram. Quatro delas lá no centro da Terra e duas delas respectivamente nas Casas dos Envolvidos, sempre sob a supervisão do grande Luan Cardoso. Eu falei disso aqui no climatismo anterior, inclusive conversei com os entendentes do Metá Metá para saber quais são as novidades que eles estavam aprontando além dessa temporada. O Metá Metá, para quem não sabe, em orubá, quer dizer três ou trio, né? Ou três ou um. Enquanto Oritá Metá é justamente a encruzilhada dos três. Ele pega esse gancho aí do título para mostrar três apresentações com o grupo tocando ao mesmo tempo e três apresentações com cada um dos seus integrantes sozinho. A estreia foi justamente com cinco minutos tocando. O já clássico Rastilha, uma versão encurtada ali, que tem inclusive músicas que não estão no disco, gravado na plateia do centro da Terra. Genial. Vou colocar o link aqui embaixo, aproveita, entra no canal do Metá Metá e também se inscreve, aperte-se, muita coisa toda, porque toda quarta-feira eles estão lançando no final do dia mais um desses shows. O próximo eles batizaram o nome do show. O próximo chama-se Orê e tem a participação do Marcelo Cabral, que tocou um bom tempo com eles, né? O baixista que pega ali o contrabaixo acústico para entrar no clima de improviso junto com em cinco minutos e o Jussara Marçal e o Thiago Pan. Aí, nas outras quartas-feiras, só para ficar registrado aqui, no dia 7 de abril, tem a Jussara Marçal com o seu solo, solo mesmo, gravado na casa dela. Na outra quarta-feira, segunda quarta-feira de abril, dia 14, tem o Metá Metá com o IBA, depois, dia 21 de abril, aniversário de Brasília, eu sei se eu estou de lá, né? Disse que eu não estou fazendo apologia ao governo federal, vai aí. Eu sou brasileiro, isso que não estou orgulho. Thiago Panso, com o seu Cadê Vocês, apresentado ao vivo também da sua casa e, finalmente, na última quarta-feira de abril, Orê e Metá, gravado no Teatro Santa Terra. Tanto esse rastro químico que eles lançaram nessa quarta, quanto os três shows que eles fizeram juntos foram gravados lá no Centro da Terra, no lugar que eu sou curador de música. Inclusive, teremos novidades do Centro da Terra em breve. Já falei aqui, mas reforço, porque a gente está só começando a fechar todas as questões para já, já, vir com novidades para cá. Não só para cá, não só para todo mundo também. E aí, esses outros dois shows, tanto o IGBAR quanto a Cori Metá, eu não sei como é a separação, mas os dois, esses dois shows são só os três. Um deles é completamente improvisado, mas o outro, não sei se não tem que falar, não sei como está impressionante. E o outro é trabalhando mais com as músicas mais tradicionais, o repertório mais da banda. O show que eles fazem na próxima quarta, com o Marcelo Cabral, é um misto dos dois. Eles têm as canções que eles fazem como ponto inicial, e a partir dessas canções eles vão improvisando, e o Cabral, no baixo ativo, está entre o cara botando o Estado, Arco, enfim, batucando. Sem contar os outros três, né? Nem preciso falar. Isso já está lá no canal deles. O link está aqui embaixo, então assista aí, eu sou do Rastro e se inscreva no canal do Meta Meta para saber se a gente tem novidades por lá. Esse ensaio dessa semana foi sobre comentar os comentários que vocês colocaram em cada um dos programas. A cada dez programas a gente faz esse exercício e faz um papo virtualmente com vocês também, puxando algumas novidades, algumas referências que vocês mesmos dão para a gente. Eu reforço o tempo todo sobre como eu gosto que esse canal tenha um caráter horizontal, apesar de eu estar aqui falando e você estar me escrevendo, mas cada vez mais eu quero deixar isso mais horizontalizado no sentido de a gente conversar numa boa. Eu falei, inclusive, no próprio ensaio que abriu nessa quarta série, eu e o André cogitamos a possibilidade de chamar espectadores para participar de algum programa com a gente. A gente está pensando nessa possibilidade e falamos mais disso em breve. E amanhã tem Artesanalismo, que é um dos dois programas que eu faço misturando jornalismo e música. Sempre busco repórteres que cobrem música em seus veículos ou nos veículos em que eles trabalham. O jornalismo arte é voltado para quem começou no século passado, o arte de jornalismo para quem está trabalhando nesse século. E a minha convidada do arte de jornalismo dessa quinta-feira é a Joyce Guilherme, para quem não conhece a Joy, do Conselho do Mêncio, site que ela criou há seis anos, se não me engano, e é um recorte bem específico em relação ao gosto dela e as bandas que ela vem descobrindo. Ela sequer se considera jornalista, ela prefere ser chamada de blogueira. E a gente fala bastante sobre como ela criou esse hábito, de como surgiu isso na vida dela, se ela nem pensou em ser jornalista, ela trabalha com engenharia, mas ela tem esse lado que ela exerce ali e de uma forma bem leve, bem lenta, não tem essa compulsão de muitas novidades ao mesmo tempo. É claro que a pandemia acaba forçando um pouco isso, mas já era há mais um tempo em que o Papo com a Joy está no ar nessa quinta-feira que você assina o meu canal e apertou o sininho e já vai receber a notificação disso, se não, faça isso agora, para não correr o risco de perder não só esse, quanto outros programas que inevitavelmente eu abro aqui no canal. Isso encerrando mais o que eu tinha. Também comentem aí, o áudio melhorou, piorou, a qualidade da imagem está boa, não está, enfim. Eu estou me acostumando, porque é uma coisa de olhar aqui. Agora eu estou olhando aqui, antigamente eu olhava aqui, deixa eu ficar olhando aqui, que era do jeito que eu olhava antes, parece que foi olhando para baixo. Enfim, aprendendo aí experimentos sempre e até amanhã.